Eu não tô nem vendo, parceiro. Cadê? Olha o chicote, chegou! Olha ali, é para cantar! Nossa! Olha só na rodadinha! Olha o Tico que acabou dentro! Só na rodadinha! Grava lá embaixo! Grava lá embaixo! Indo embora! Tá gravando lá embaixo lá? Olha lá o meu aparecendo lá, ó! Pegou o meu aí? Traga lá para! Para aí! Morta o som! Morta o som! Rapaziada, é bem-vindo! Vocês viram o que eu ouvi? Só na rodadinha! Só na rodadinha, moleque! Só na rodadinha! Você é louco, velho! Coloca aí de novo! Vamos ver você? Então vai! Grava lá, parceiro! Vai lá! Agora volta o relo! Volta aqui, volta aqui rapidinho! Parça! Você viu esse relo aí, mano! Esse relo merece o seu like, parça! Vem aqui, ó! Aqui embaixo no joinha! Clica aí no joinha, parça! Vê se ficou azul! Aqui embaixo! Oi, meu trutão! Deixa o seu like, é nóis! É o Digo Cagonete! É o Digo versão 2.0! Mais gordo do que nunca! É nóis! Manda lá, moleque! Vamos lá, vamos lá! Olha lá, galera! Olha o que eu vou cortar lá, ó! Olha lá o que eu vou cortar agora! O cara ali chamou eu! Eu tava gravando de boa! Falando ali, né? Uma rodadinha, uma rodadinha! Que eu cortei o outro, aí ele me chamou! Aí agora ele... O meu tá aqui! Cadê o meu? Ó o meu ali! Cadê o meu, galera? Vocês tão vendo ele na tela aí? Ou não? Aí, achei, meu! Olha aí, mano! Mexe o bico aí, parça! Mexe um pouquinho! Dá um desbico! Dá um desbico! Beleza, beleza! Grava aqui, que agora é a hora! Tá vendo, galera? Vocês tão escutando aí tudo! O que vai acontecer até agora! Acho que vai ficar tudo chiado esse bagulho! O vento, ó! Será? Vai lá no meu! Cadê o duvido? Vai no meu, tá no meu? Tá! Então vai! Foca da hora! Hã? Não! Tá com medo? Sem maldade? Vai aparecer! Tá de boa! Eu achei que você tá com medo! Não, você tava com um pouquinho de medo! Não tá? Sem maldade? Ah! Alto, mano! Tá muito vento! Hahaha! Olha, na rodadinha! Nossa! Tá pegando da hora! Eu vou tacar por baixo e mandar rodar aqui! Tem! 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 Tão! Que? Tão! Tão! Vem na mão não, vem na mão não Vem na mão não, vem na mão não, vem na mão. Gravou na rodadinha ou não? Gravou dele indo embora? Gravou Só na rodadinha Só na rodadinha Grava lá, eu vou tentar buscar lá Nossa, apareceu aqui Vorto zoom, vorto zoom, vorto zoom e pega da hino e hino, tá ligado aí? Para, começa a gravar Tá gravando já Já tava? Então vai Tá longe hein Falou Dio Tchau Dio Será que vai amanhã? Demorou? Hoje eu vim mesmo com a mão Não, de boa mano Aí eu vim, tava andando com a mulher que fez, tá bom Se não chover Falou Aproxima lá molecote Vai volta, volta um pouco Pra galera vir Alonjura que tá Olha o vento Tá muito longe Tá muito longe demais da conta, sô Tchau obrigado, eu varguei outro Pode parar Aperta no vermelho Olha o derrama Olha a desculpa do cara mano Ou estourou a linha Chega aí ó Chega aí, estourou a linha Roscou no pio Olha aí O cara só corta na linha pura galera Olha aqui Olha lá Mentira Mentira mano Chegou a linha azul rapaziada Mentira, não acredita Olha aí, olha aí Tô olhando na tela aqui mas é nóis Falou? Olha aqui a ponta da linha ó Digo não vai tentar aqui ó Dá o foco aí, dá o foco Tem uma cortada ó Mentira, mentira 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 Fala no mercadinho pra mim ali parto Você? Eu? É Tem aquele troll ali ó Lá Pode pegar Ô Joe Ô Kai Fala pro jantar tem minha carteira pra mim aí Comprou um trojinho pra mim lá É 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 Sim moleque Nesse carro serial O serial radical Olha o pitinho rapaziada Manda um som de gão Manda um som de gão chama no pão, chama no pão chama no pão, chama no pão chama no pão, chama na tubaína chama no pão, chama no pão chama no pão, chama no pão chama na tubaína essa aqui eu gosto, eu dou um riso que eu gosto, eu amo tubaína tá ligado aqui, mano eu danço igual a Ivete só tem que tomar cuidado com a diabetes é nóis que tá eu queria um pudim, mas o que tá tendo é essa tuba pra mim chama no pão, chama no pão chama na tubaína vai, chama no pão chama no pão chama na tubaína é nóis grava o céu obrigado vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, volta puxando volta rasgando ó, o meu ó, o meu ó, o meu, mano nossa, mano tava pra cá gravou, gravou isso aí, Ed? ó, gravou indo embora, mas mas tá tudo lá, ele tava no meu, né? vai lá no meu, vai pegar o outro lá, né? vai que merda, mano vamos pegar o mesmo o jão e aí o jão tá bom, né? foi o fim o jão tá bom, né? cortou aquilo lá, vou cortar ele lá Ô João, deixa eu ir no outro lá, caramba! Pode ir, pode ir! Ale, já parou, tio! Quase! Tá pra lá, hein, tio! Não! Ô João, cadê que você ia cortar, João? Rasga, eu quero que rasga ele! Não, cortou e pegou de novo, ele pegou de novo! Ó, tá na silena já! Pô, pegou esse é mó culo, mano! Corta um pico, mano! É, pra mim tá a garrafa, mano! Ô, corte um aí, cara! Tá! Vou dar uma rodadinha! Rodando pro C, pai, vai lá, ó! Realizou a ferida! Olha o outro lá embaixo! Para, ô João! Deixa eu cortar, João! O Tigo! Toma! Toma! O Pit tá levando um couro pra descer aquela raiva! Já foi ou não? Foi, foi! O Tigo cortou eu! Cortou eu não? Cortei lá? Cortou! Não cortei não, dois! Cortou, Dinho! Não, mas aquele lá já era! Cortou, pegou! Cortou! Não, tá na linha ainda! Cortou, ele fez assim, ó! Não, o cara tá na linha! Tá na linha, ó! Cortou! Errou o cagolinho! Dá um sozinho! Dá um sozinho bem forte essa! Olha o outro carmelhinho lá! Olha o outro carmelhinho! Olha o outro carmelhinho, Dinho! O cara que o Daninei vai também! A linha tá bamba, Dinho! A linha tá bamba, Dinho! A linha tá bamba, Dinho! Mãe tá... Mãe tá bamba! Não, tá bamba! Opa! Tá bamba, Dinho! Deixa o like, quero o like, dá o like, aê, deixa o like, quero o like, dá o like, aê, na moral, se inscreve no canal, dá o like.